Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em mensagem de vídeo nas redes sociais, o presidente Michel Temer fez um balanço da participação no Fórum Econômico Mundial realizado esta semana na Suíça. O presidente disse que apresentou as oportunidades de investimentos no Brasil e também a recuperação da economia com as medidas que vêm sendo adotadas. Eu estou voltando hoje depois de uma reunião muito produtiva em Davos. Desde o discurso que fizemos no encontro com os empresários, depois os vários encontros que fizemos com empresários, todos eles investidores do nosso país e que pretendem, vieram noticiar-me, que pretendem investir ainda mais, porque confiam naquilo que o nosso país está fazendo. Aliás, não foram só as minhas palavras, mas quando eles falavam comigo, logo em seguida falavam com a imprensa brasileira para dizer dos investimentos que fariam, até muitos deles pedindo que se aprovasse a reforma da Previdência, tendo em vista que a reforma da Previdência aumenta ainda mais a credibilidade e a confiança no nosso país. Portanto, foi uma satisfação enorme estar aqui em Davos, ao lado de líderes que também se manifestaram, revelando as potencialidades do nosso país e mais do que as potencialidades, as realidades econômicas e sociais que já, digamos assim, ultrapassam as fronteiras do Brasil e ganharam aqui as fronteiras de Davos. Também pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o Fórum Econômico Mundial. Ele disse que discutiu a proposta brasileira para a reforma da Previdência com representantes de outros países e conversou com empresários sobre investimentos no Brasil. Hoje iniciamos o dia de uma reunião muito importante discutindo com diversos países a mudança na Previdência social do mundo. E foi uma discussão particularmente interessante para nós porque nós pudemos ver a experiência daqueles países que já fizeram a reforma da Previdência que está sendo discutida no Brasil hoje. E os efeitos disso. E o efeito tem sido muito positivo. Não só porque garante que todos vão receber a sua aposentadoria no futuro. Além de ser um sistema mais justo e mais equilibrado, sem as diferenças que hoje acontecem no Brasil. Portanto, é uma experiência muito boa e apresentamos também a proposta da reforma da Previdência do Brasil que está bastante alinhada com aquilo que de mais moderno está sendo e já foi implementado no mundo. Depois temos uma agenda intensa à tarde de conversas com empresas que têm interesse em investir no Brasil. Temos cerca de 15 reuniões hoje com empresas diferentes e todas manifestando exatamente disposição e interesse de investir no país. Resumo, é uma agenda intensa de atividades, mas bastante gratificante porque estamos vendo que a direção certa do Brasil está sendo reconhecida pelo país mais importante. O Brasil vai receber pela primeira vez o Fórum Mundial da Água. E o país tem bons exemplos do uso sustentável da água para apresentar. Iniciativas que já foram até premiadas. É o caso do Corpo de Bombeiros daqui do Distrito Federal. Nós vamos saber mais. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. É no combate ao incêndio que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem apresentado uma técnica inovadora. O uso de espuma por ar comprimido. Considerado mais eficiente e biodegradável, o material é usado para apagar incêndios urbanos e chega a economizar até seis vezes a quantidade de água. Há 12 anos, a espuma era apenas um piloto na tentativa de aprimorar a técnica de combate ao incêndio. Na prática, a substância mostrou eficiência e economia. A ideia deu tão certo que o Corpo de Bombeiros adotou material em todas as viaturas da corporação. Quando a gente pensa no sistema de espuma que a gente vem utilizando, ela tem várias vantagens. Ela, primeiro, consegue combater o incêndio com muito mais eficiência. Ela gasta muito menos água do que se a gente utilizasse puramente a água para combater incêndio. Ela permite que promovam a maior segurança e saúde do bombeiro também que está fazendo o seu combate, porque ela faz com que o combate seja mais rápido também, desgastando assim menos o bombeiro. Então, ela tem uma série de eficiência, evita que tenha rescaldo e por aí vai. E a iniciativa foi reconhecida através de um prêmio, a de Melhores Práticas da Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa do Ministério do Meio Ambiente. O coordenador da agenda explica que algumas atitudes dentro dos órgãos públicos podem ajudar na sustentabilidade ambiental. O objetivo do programa é fazer com que todo o órgão público das escalas federal, estadual e municipal, do executivo, do legislativo e do judiciário, todos esses órgãos tenham uma agenda de sustentabilidade. E mais iniciativas de sustentabilidade e preservação poderão ser vistas no 8º Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23 de março aqui em Brasília. O fórum tem, entre outros objetivos, construir compromissos políticos sobre os recursos hídricos. Se você quer saber mais sobre o 8º Fórum Mundial da Água, basta acessar a página do evento na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.